A câmera de circuito mostra a vítima na calçada. Um caminhão de pequeno porte para no meio da rua. O motorista desce e vai para cima da mulher. Ele dá um chute nela, a joga no chão e continua com socos. Depois busca um pedaço de madeira e vai para cima novamente. As agressões duram cerca de um minuto. Ele volta para o caminhão e joga o veículo para cima da mulher e da moto. O agressor é ex-marido da vítima, tem 25 anos e se chama Diego Silva de Oliveira. A vítima estava junto com o atual namorado dela. Eles tinham acabado de chegar aqui na casa do rapaz, era ele quem pilotava a moto. E os dois até já tinham aberto o portãozinho da casa. Quando perceberam que um caminhão parou no meio da rua e quem saiu desse caminhão era o ex-marido da mulher. O namorado ainda tenta puxá-la para dentro da casa, mas ela prefere ficar aqui de fora. Porque em uma outra ocasião esse ex-marido já tinha acabado com uma outra moto dela. E ela quis tentar conservar esse bem. Nisso o namorado tenta buscar ajuda, o portão fecha com a chave aqui do lado de fora. O namorado e o pai dele ficam lá do lado de dentro, enquanto tudo acontece aqui do lado de fora. O Diego estava em horário de trabalho usando o caminhão da empresa para cometer um crime. Junto com ele tinha outro funcionário da mesma empresa que não faz nada para tentar ajudar a mulher. Apenas fica pedindo para o Diego parar, chamando ele para que eles fossem embora. Mas várias agressões aconteciam o tempo todo. Até que o namorado e o sogro da mulher conseguem sair para tentar defendê-la. E o ex-marido, Diego, entra de volta no caminhão, não satisfeito com as agressões, ainda tenta passar o veículo por cima da moto e da mulher. Até voltar lá dentro para poder abrir o portão e sair aqui fora, ele já tinha feito tudo o que ele fez. Quando o sogro e o namorado saem da casa, vão atrás de Diego. Ele também tenta matar o sogro da mulher, jogando o caminhão contra o homem. O relacionamento da vítima com o agressor começou quando ela ainda tinha 15 anos. E durou 7 anos. Só que chegou uma fase da nossa vida que ele começou a se mostrar mais agressivo. começou a proibir certos tipos de roupas, certos tipos de lugares que a gente poderia ir. Então, foi quando eu comecei a observar e ver que ele era realmente mais agressivo. Até que um dia eu resolvi sair de casa. Eu simplesmente peguei as minhas coisas sem ele saber, né? Porque se ele soubesse, ele não deixaria eu ir. E fui embora. Ele só me chamava para poder conversar. Vamos conversar, volta para casa, onde você está, porque eu não falei para ele onde eu estava. E eu falei que eu não iria voltar, que essa era a minha decisão. As características do relacionamento que a vítima tinha com o Diego são as mesmas que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica. Ela era dependente emocional e financeiramente do companheiro. O que eu passei com ele não foi fácil. Vocês viram aquela cena, mas o que eu já passei com ele foi muita coisa. Até eu conseguir sair desse relacionamento. Porque muitas mulheres não têm iniciativa de chegar, sair, pegar suas coisas. Por mais que eu sou independente hoje, eu era muito dependente dele. A mulher é manicure. Após se separar, começou a investir mais na carreira e cresceu profissionalmente. Depois de quatro meses, é que conheceu a pessoa com quem hoje se relaciona. Assim que o ex-marido dela soube disso, partiu para a primeira agressão ao novo namorado. Diego foi até a empresa da família do rapaz e o agrediu fisicamente. Ele também machucou a manicure e, ao sair, jogou um caminhão contra a fachada da loja, passando por cima da moto da mulher que estava estacionada na porta. Depois dessa agressão, a vítima procurou a delegacia da mulher e conseguiu uma medida protetiva. Durante seis meses, até que o Diego deu um pouco de sossego. Aparecia de vez em quando pelas redes sociais, sempre usando perfis falsos. Enviava mensagens irônicas, falando para ela ser feliz com o novo namorado. O que a vítima não imaginava é que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda teria coragem de aparecer. Com tamanha agressividade. E eu sei que... Eu sempre vi vários fatos na televisão. Eu nunca imaginei estar sentada na minha cama e olhando aquela cena e sabendo que fui eu. Que fui eu que passei por aquilo ali. Diego tem passagens por tráfico de drogas, desobediência, desacato e lesão corporal. Ele trabalhava como entregador de móveis e, um dia depois do crime cometido nesta segunda-feira, foi preso pela polícia. Eu só espero que ele continue preso. Ele continue preso.